O probito você não diz, vindo por isso, na maluquista, no compas... É o nempada que chega fazendo você, tá ligado que é humildade? Te matem no speed na sua modalidade! O que foi chegando, você sabe que eu te meto, por isso que não faz a lei, você sabe que eu já quero, tô chegando, tô fazendo você, tá bom, eu tô fazendo você, montando como rima, eu coloco esse pra não, você sabe muito bem, se eu vou chegando, eu vou além, até porque eu vou demonstrando sacacidade, antes eu te matem no seu speed, oh caralho, aprende a fazer isso de verdade. O que você tá entendendo, eu te matem no beat, Rainha do Tchulala, cê sabe na mano que eu falei que era Levinsky Você não é o rei do Tchulala, você é o moleque Rainha do Tchulala e eu sou o rei do Bumbap Só que esse é o proceder Esse mano ainda reclama que eu faço clichê É quase o clichê que cês querem Só que hoje eu faço show É o rei do Bumbap e é o rei do Pidgey Flow O que é o rei do Bumbap e é o rei do Bumbap